O filme Simonal já está nas telonas. O longa resgata a história do cantor que chegou ao auge do sucesso nos anos 70 e acabou esquecido pelo público após ficar com fama de delator no período do regime militar. É um nedão só, com toda malandrada. Com estilo maroto, voz marcante e cheio de chari. O Wilson Simonal construiu uma carreira de sucesso. Todas as vezes que eu subo do palco, eu estou representando um homem simples, brasileiro. Chegou ao topo, era conhecido, rico, mas acabou perdendo o controle das finanças e tomou decisões precipitadas, que mudaram para sempre o destino dele. Não tenho nenhum envolvimento com política. Meu lance é cantar a música para o povo. Da ascensão de um dos maiores artistas do Brasil dos anos 60, 70, a decadência do homem por trás da fama. Simonal teve o nome associado ao DOPS por causa da tortura sofrida pelo contador dele e a partir daí começou a declinar a carreira. Orientado por agentes do regime militar, assinou, sem ler, um documento no qual assumia ser delator. E a distorção dos fatos estava feita. Você delatou, Gil e Caetano. Você é um dedo... Uma palavra errada ou confiar nas pessoas erradas pode botar tudo a perder. Você leva uma vida para construir uma história, construir uma carreira e, de repente, pelo que a gente vê no filme, parece que foi o que aconteceu com o Simonal. Eu acho que há um massacre, muitas vezes, por essa mídia, as pessoas, esses desconhecimentos, esses boatos, vou escutando, vou espalhando. E aí você, às vezes, não consegue reverter essa história. Acho que foi o que aconteceu com o Simonal. Dono de sucessos que influenciaram gerações como o Nem Vem Que Não Tem, Simonal caiu no ostracismo. O filme é uma forma de retratar o que aconteceu de verdade. As pessoas vão ter entendimento do que aconteceu. Porque quando o Simonal tentava, muitas vezes, contar a história dele, quando se tentou contar até recentemente, até 10, 15 anos atrás, a história do Simonal, as pessoas falam, mas não é possível que isso pudesse ter acontecido. Não, não é possível. E hoje as pessoas conseguem entender que pode, por que aconteceu, e pode acontecer até coisas piores. Fabrício Boliveira criou um swing próprio, para não ficar tão parecido, nem tão diferente de Simonal. Eu fiquei o tempo inteiro pensando na interseção entre o que tem na minha vida e o que podia ter na vida do Simonal, sabe? Descobri algumas coisas no meio do caminho, uma coisa da dança, a coisa do swing, a coisa do desejo com o público, da comunicação. E a partir daí eu fui construindo esses caminhos. Pega aquele microfone e bota para fora toda a alegria que só você tem. No papel da mulher de Simonal, Isis Valverde contou com a ajuda dos filhos dele para dar vida a Tereza, a grande paixão do cantor. Eles me davam o aval de que estava, segue, vai. E aí no dia que eu vi o Max olhando para mim, emocionado, assim, tipo, ele estava parado, assim, juro, sem reação. Aí eu, Max, aí ele, cara, eu vi minha mãe, eu vi minha mãe. Nesse dia eu fui muito emocionada. Eu falei, tô no caminho certo. Nem vem que não tem.